Oi, gente! Hoje eu tenho mais um swatch pra vocês e dessa vez eu vou mostrar a coleção Retro Sem Poeira que foi lançada pela Impala pro outono e inverno de 2019. Tá um pouquinho atrasado, né? Mas o que vale é fazer o swatch e é isso que eu vou fazer hoje. São cinco esmaltes e eu vou mostrar todos eles pra vocês. Vamos começar por esse nude que me surpreendeu bastante. Ele é o De Volta na Moda e o efeito dele é mate, sério. Eu não sabia até aplicar e ele começar a secar nas minhas unhas. A primeira camada dele quase fecha. Eu acho que se eu tivesse passado um pouquinho melhor teria ficado muito bom com uma camada só, mas eu prefiro passar a segunda. E aí ele segue, ele fica fosquinho, mas esses brilhos que ele tem no meio ficam muito lindos, bem diferente. Eu adorei esse esmalte. O próximo esmalte é o Troca o Disco, esse tom de azul bem mais clarinho, só que ele tem mais cinza do que tá aparecendo nas fotos. Nesse vídeo da aplicação, o tom dele tá mais real. E olha só, ele cobre com uma camada. Eu adorei isso. É aquele esmalte pra gente ter quando a gente tá com pressa, sabe? Passa rapidinho e sai. Então, e a cor dele também é bem bonita, viu? E aí que eu fui seca no Chique Boutique achando que ele ia cobrir com uma camada só, mas não, tá? Ele precisa sim de duas camadas pra fechar bem essa cor. O que a Impala errou foi de ter colocado esse esmalte como cremoso, porque na verdade ele tem uns brilhinhos, micro brilhos no meio, sabe? Que dá uma profundidade, assim, na cor. Deixa ele bem diferente, bem bonitão. Quem me conhece sabe que eu não sou de usar esmalte vermelho, mas esse dance, dance, ele é muito lindo. Essas partículas que tem no meio do esmalte deixam ele maravilhoso. Eu amei. Uma camada também, tá? Facinho de limpar e um brilho maravilhoso. Um efeito lindo, lindo, lindo. Vale muito a pena se você gosta de usar esmalte vermelho. E aí que eu deixei o azul vinil por último, porque é a minha cor favorita de todas, azul. E, nossa, ele tem aquela cor, sabe, de tinta de caneta bique? Sabe aquele azulzão bem forte? E olha só, se você caprichar, na primeira camada ele já cobre. Nesse segundo dedo aí, eu pincelhei demais e ele ficou mais ralinho, aí eu precisei acertar depois. Mas olha, é bem pigmentadão e bem gostoso de passar. Só deu um pouquinho de trabalho na hora de limpar, mas eu também não sei se é porque minhas cutículas já estavam bem detonadas por causa dos suates, tá? Mas, ó, amei também. E essa é a coleção Retro Sem Poeira. Se você gostou do vídeo, tá? Do suates, deixa seu like. Não se esquece de se inscrever no canal. E aí, sobre a coleção, eu quero saber aqui nos comentários, tá? Corre no blog que também tem mais informações e mais fotos por lá. Até a próxima e tchau!